Me perguntaram o que eu vim fazer aqui Eu vim falar com Deus Vim falar com Deus Me perguntaram o que eu vim fazer aqui Eu vim falar com Deus Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou dEle Que Ele é meu Eu vim falar com Deus Eu vim dizer pra Deus Que eu sou dele Que ele é meu Me perguntaram o que eu vim fazer aqui E eu vim falar com Deus Vim falar com Deus Me perguntaram o que eu vim fazer aqui E eu vim falar com Deus Vim falar com Deus Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou dele Que ele é meu Eu vim falar com Deus Eu vim dizer pra Deus Que eu sou dele Que ele é meu Eu vim falar com Deus Eu vim dizer pra Deus Que eu sou dele Que ele é meu Eu vim falar com Deus Eu vim dizer pra Deus Que eu sou dele Que é meu É meu Me perguntava o que eu vim fazer aqui Eu vim falar com Deus Eu vim falar com Deus Me perguntava o que eu vim fazer aqui E eu vim falar com Deus Eu vim falar com Deus Eu vim dizer pra Deus Que eu sou dele E ele é meu Eu vim falar com Deus Eu vim dizer pra Deus Que eu sou dele E ele é meu Meu irmão Não abre a mão de Deus Porque você é dele E ele é seu Eu sou do meu amado O meu amado é meu Eu abro a mão do mundo Uma norma de Deus Eu vim falar com Deus Eu vim dizer pra Deus Que eu sou dele Que eu sou dele Que ele é meu Eu vim falar com Deus Eu vim dizer pra Deus Eu vim dizer pra Deus Que eu sou dele Que eu sou dele E ele é meu Eu vim falar com Deus Eu vim dizer pra Deus Que eu sou dele E ele é meu Eu vim dizer pra Deus 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 Tchau, tchau.